Que história, hein? Como a gente acabou de ver com a produtora Marise Porto de Goiás, o campo brasileiro já produz sustentabilidade e isso acontece em toda a cadeia do nosso agronegócio. Um exemplo disso é a Aster Máquinas, que é a concessionária John Deere, pioneira na conquista da certificação ESG no Brasil. Para quem ainda não está familiarizado, ESG em inglês é uma sigla que podemos traduzir como governança ambiental, social e corporativa. Trata-se de uma jornada de transformação dos negócios e envolve a construção de um mundo inclusivo, ético, ambientalmente sustentável, que garanta a geração de valor econômico e também a qualidade de vida para todos, agora e também no futuro. Por isso, eu converso ao vivo com a Iara Nunes, diretora administrativa da Aster Máquinas Concessionária John Deere, que é pioneira, então, nessa certificação aqui no Brasil. Boa noite, Iara. Muito obrigada pela sua entrevista aqui no Agro em Foco. Oi, boa noite, Iara e a todos que nos assistem. Eu que agradeço pelo convite para falar da certificação ESG, que é um título que está nos dando muito orgulho, mas ele consolida todo um trabalho que nós fizemos para consolidar e fortalecermos cada dia mais o nosso valor de sustentabilidade. Eu imagino. E o reconhecimento do trabalho que nós fazemos desde que a empresa foi fundada, desde que a Aster foi fundada, esse é um dos nossos valores. E a busca pela sustentabilidade, que é do que trata essa agenda ESG, como você já explicou um pouco, sempre foi o nosso guia. Todas as nossas ações e decisões são focadas para nós garantirmos a sustentabilidade do nosso negócio. Em 2022, no final de 2022, nós decidimos buscar uma certificação para que a empresa pudesse identificar qual aderente nós estávamos, né, em relação aos requisitos dessa nova agenda, para traçarmos o nosso planejamento estratégico. Foi quando nós iniciamos essa jornada, buscamos um parceiro já de longa data, que é a consultoria ESG, para nos apoiar nesse trabalho, né, para que nós fizéssemos um trabalho que tivesse consistência, como tudo que nós buscamos fazer. E foi concluído com a certificação emitida pela QMS, que é uma das maiores certificadoras do mundo. Então, isso para nós é um motivo de muitas felicidades, principalmente para comemorarmos junto com o nosso aniversário. Fizemos mais 26 anos agora e esperamos fazer 50, 100, esse é o intuito da empresa. Mais um motivo e tanto, então, para comemorar, né? E para conseguir um certificado como esse, a gente acredita que, né, são uma burocracia muito grande, muitos fundamentos, mas todos esses costumes já faziam parte do DNA da empresa? Já, já faziam. É algo, como eu disse, é um dos nossos valores, né? Nós temos quatro valores e esse é um dos que nós utilizamos, inclusive, no nosso modelo de gestão, que é o nosso foco. E por que que nós temos esse foco? Os fundadores da empresa, eles têm o objetivo de passar essa empresa por gerações. Eles querem que essa empresa seja passada deles para os filhos, para os netos, né, e sempre com a mesma essência que nós temos. E eles transformaram a sustentabilidade em um dos nossos valores, que nós trabalhamos por eles, e é o foco do nosso modelo de gestão. O modelo que nós implementamos na empresa, hoje a gente fala muito em SG, mas antigamente era sustentabilidade. Então, essa agenda já é bastante antiga, veio com uma nova roupagem e hoje está sendo mais difundida, até para que ninguém fique de fora, para que se consiga trazer muito mais empresas, outras empresárias. E esse modelo, ele vem apresentando excelentes resultados ao longo da nossa história de 26 anos, porque é uma agenda que ela consegue atender às expectativas de todos que estão envolvidos com o nosso negócio. Ou seja, o tripé da sustentabilidade, que é o ambiental, o social e da governança, consegue ser atendido e consegue ser algo consolidado na empresa e em todos os seus colaboradores. E, Ara, você pode contar, exemplificar para a gente um pouquinho dessas ações que são feitas aí, que diferenciam tanto a empresa de vocês? Todas as nossas ações, todas, são guiadas por essa agenda. Ela é a nossa bússola. Nós trabalhamos para que o tripé da sustentabilidade esteja sempre em equilíbrio. Nosso planejamento estratégico é elaborado de forma a atender a todos os stakeholders. Nós não podemos deixar ninguém de fora, porque senão o tripé fica balanceando para um dos lados. E não pode. As três letras precisam estar exatamente na mesma proporção. Então, nós atuamos fortemente na área de educação ambiental, envolvendo os nossos colaboradores, sociedade, clientes e parceiros, e sempre com foco em educação. Porque nós acreditamos que, por meio da educação, nós conseguimos contribuir para a preservação dos recursos naturais. E monitoramos também todas as nossas operações para mitigar os riscos. Porque toda operação tem riscos, principalmente os ambientais. Então, nós monitoramos, mapeamos todas as nossas ações, treinamos todo o nosso time para que esses riscos sejam cada vez menores na empresa. Tanto que, ao longo de 26 anos, nós não temos nenhum risco, não tivemos nenhum tipo de acidente que tenha causado qualquer impacto negativo ao meio ambiente. E quando nós começamos essa trajetória da certificação, nós passamos também a monitorar o uso dos recursos, como água, energia, emissão de gases de efeito estufa, para que nós possamos conhecer cada vez mais o quanto que nossas atividades, as nossas operações impactam com o uso desses recursos e buscarmos traçar ações para reduzi-los. E a nossa política de gestão de pessoas, nós temos uma atuação muito forte com ela na busca da qualificação do profissional de uma forma integrada. Nós preparamos os profissionais para contribuirmos com a formação enquanto profissional e enquanto cidadão, para que ele possa fazer com que a vida de todos avancem além da dele. E na parte de governança, fechando o tripé, que a meu ver é o gatilho de tudo, pois é o que determina a forma como a empresa se relaciona com todas as partes envolvidas, com o seu negócio, nós aplicamos no nosso dia a dia o nosso modelo de gestão, que tem como foco a sustentabilidade, como base os nossos valores e como método PDCA. Esse modelo, no momento da nossa avaliação para certificação, nós recebemos uma pontuação de 93%, o que é motivo de muito orgulho, porque mostra o quanto que o nosso trabalho está sendo produtivo e está gerando frutos. Muitos frutos. O que a empresa ganha com essa certificação, que é também o reconhecimento de todo esse trabalho? Nós ganhamos mais conhecimento da nossa gestão, que nos permite identificarmos pontos nos quais nós precisamos atuar ainda mais para garantir a nossa sustentabilidade. Credibilidade junto ao mercado financeiro, clientes e fornecedores, uma vez que coloca a gestão da empresa em evidência, dando mais transparência para as suas ações. e a garantia de que a empresa cumpra a sua responsabilidade corporativa, que é um dos pilares da governança corporativa, além de demonstrar suas intenções de querer continuar cumprindo com esse seu papel, e garantindo o desenvolvimento para todos os stakeholders, e assim como expõe também as suas ações de intenções futuras. A gente consegue demonstrar o que a empresa fez até agora e o que ela pretende fazer para o futuro. Um exemplo disso foi a nossa recente adesão ao Pacto Global da ONU e a priorização do ODS de educação de qualidade, o de combate às alterações climáticas, os de parcerias em prol de metas. Iara, o que você deixa de mensagem para outras empresas de todos os setores que ainda não entenderam a importância dessas ações? Para que acelere. Esse é um movimento que não é um modismo, ele é uma necessidade que todos precisam entendê-la e fazer com que ela seja satisfeita. Porque só assim nós vamos encontrar o equilíbrio entre o ambiental, o social e governança. E não será possível construirmos um mundo melhor e mais justo sem que as três letras tenham exatamente o mesmo tamanho, a mesma importância. Eu convido a todos a fazerem como nós da Aster Máquinas e trabalhamos para que a vida possa avançar. Iara Nunes, muito obrigada pela sua entrevista. Você, sem dúvida, é uma representante do agro, do que nós fazemos aqui no Brasil. Produzimos, mas também com sustentabilidade, responsabilidade social. Muito obrigada pela sua entrevista. Nós estamos sempre de portas abertas aqui para outros assuntos também. Muito obrigada pela oportunidade.